E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Mas isso também. Isso aí galerinha, agora é meia noite, 45, hoje é sábado já, hein? Sábado. Dia 2 do 11. Já estamos praticamente no fim do ano, hein? Estamos voltando ali do KM38, Cajamar. Vamos fazer uma entreguinha ali, um agendamento. Chegamos lá por volta de 5 da manhã do dia 1, hein? Agora que estamos retornando. Praticamente, depois de 24 horas praticamente, você tá doido. Pura puxa. Positiva, galera. Fazendo entrega ali na Amazon. Enrolado que dói, Cê tá doido, pixi. Chegamos ali, era 5 da manhã. Do dia 1, estamos saindo quase 2 horas do dia 2. Muito enrolado, cara. Cê tá doido. Amazon. Ah, tá bom, né? O importante é que a entrega foi realizada com sucesso. Estamos voltando pra base. Hoje é sábado, passar na marginal ali, de boa. Tem restrição na marginal hoje, né? Mas até as 10 da manhã pode passar caminhão aí. Depois das 10, tem restrição até as 2 da tarde. Ali, pô. Positivo. Estamos chegando aqui no KM... Acho que 20, né? Passar por baixo do voo Daniel agora ali. E seguir sentido marginal e TT. Bora! Chegando aqui agora no USB-T. A M18, né? Só acelerar, chegar em casa e descansar. USB-T, seu sábado. Chegando. Ah, cê tá doido demais, né? Rir demais da noite, mano. Vazio aí, fica fácil. Só acelerar. Aqui do lado esquerdo ali, a Maroni ali, ó. Não dá pra ver nada aí, mas... Positivo, galerinha. Chegando aí no finalzinho da Anguera. Vamos estar acessando agora ali a marginal de TT. Sentindo o barulho, esposo. Bom, não é possível que essa hora tenha trânsito aí. Essa marginal de TT, eu não duvido é nada. Vamos ser, tá doido. Isso aí, qualquer hora é... Qualquer hora é ruim isso aí. Mas bora ver, bora que bora. Agora é uma hora da manhã. Graças a Deus, finalizamos mais uma entrega com sucesso. A demora agora é só chegar no que tem em casa. Agora é só no domingo à noite, por Deus quiser. Pegar pra direita aqui. Direita não, na esquerda. Sentindo o Ayrton Senna. Presidente Truita. Marinaldip. Bora que bora. Só acelerando. Eu gosto pra caramba de andar de madrugada, viu, cara. É bom demais. Você pega tudo livre, praticamente, né, cara. Quase não se pega trânsito. De dia pra rodar em São Paulo aqui é quase insuportável, bicho. Essa hora é bom demais de andar. Só assim pra você poder andar... Se pegar trânsito aqui em São Paulo. Pagarinha. Antigamente aqui tinha um radarzinho de 60 km por hora. Um tempinho atrás. Acho que tiraram, né. Aí agora só no... Só no cuidado. Acredito que nós vamos pegar tudo livre. Não é possível. Bora ver, bora ver. Então bora, rapaziada. Por enquanto tá tudo limpo. Se não pegar é acelerar. Masina de pietoia. Masina de pietôria. Vamos tirar as bandeiras aqui. As bandeiras não, né? Vamos tirar as bandeiras aqui. Vamos tirar as bandeiras lá pra baixo.